Curta para cuidar, bom dia. Dia 9 de outubro de algum lugar do Brasil. Bora meu filho. Bora. Isso, enche o peito e bate. Bora rapaz. Tá se recuperando ainda, mas vai chegar devagarzinho. Primeiro banho de sol no mato. Só uns 2.5 de outubro. Bora. 5 mil não, bora. Bora rapaz não. Mais uma. Tá bom, tô me empolgando demais. Bora, bora, bora. Cuide, cuide. Mais uma, mais uma. Cuide. E cantoria.